Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo desta quinta-feira, dia 10 de janeiro, o que vimos foi um mercado pressionado. Com o retorno das negociações na maioria das regiões, aos poucos vemos um aumento da oferta de boiadas terminadas, o que facilita as compras para as indústrias, que aproveitaram o momento para alongar as programações de abate. Paralelamente, a demanda por carne mostra sinais de recuo frente a dezembro, e isso refletiu em viés de queda no mercado. No fechamento de hoje, registramos desvalorizações da rouba do boi gordo em seis praças pecuárias. Em Goiânia, no norte do Tocantins, Campo Grande e Dourados, o recuo foi de R$ 1,00 por rouba nos valores a prazo, o que representa uma queda de 0,7% na comparação dia a dia. Já nas praças do oeste da Bahia e Paraná, a queda foi de 0,3%. Em São Paulo, a referência continua estável frente ao último levantamento, e a média das escalas de abate gira em torno de seis dias. Foram registradas algumas indústrias com escalas mais confortáveis, que ficaram fora das compras.